A Mostra Arquidesign fez tanto sucesso, esse ano, aqui no Rio Print Shop, que ela vai vir em 2020, mas com uma força total. Eu estou aqui com o João Spod, que começou tudo através de você. E foram meses até de mostra. As pessoas, cada uma que vinha, se encantava com tudo. E eu hoje estou aqui conversando com você para contar um pouquinho o que nós podemos esperar para maio de 2020. Tudo bem? Exatamente, Cida. Tudo bom? Prazer estar falando aqui no seu programa. Com o seu público. A Mostra de 2019 realmente foi uma experiência muito bacana no Rio Preto Shopping. Nós ficamos aí com mais ou menos um mês e meio, 40 dias de mostra. E para 2020, a gente pensou em muitas novidades para superar o nosso próprio evento de 2019. No ano que vem, a gente vai estar de maio a julho. Serão dois meses, 60 dias de mostra. Começamos no dia 18 de maio, a nossa grande noite de abertura, para a qual você já está, claro, convidadíssima. E ficamos até o dia 19 de julho. No ano que vem, a gente continua com a estrutura no estacionamento, uma estrutura 40% maior. Então, nesse ano, o público visitou uma casa container. No ano que vem, nós vamos apresentar três casas. É um conceito de uma vila contemporânea, a forma atual de viver. Então, nós vamos reproduzir o que é uma vila contemporânea. O que seria? O nosso condomínio, o nosso bairro. Isso é uma vila contemporânea, uma vila moderna. E no ano que vem, nós não vamos ter apenas containers. Pelo contrário, os containers ficam em uma pequena parte da mostra. A gente vai ter muito mais. Vamos apresentar novas modalidades construtivas. No ano que vem, serão 26 ambientes. Então, a gente vai ter pelo menos uns 30, 32 arquitetos, né? Participando, arquitetos, designers de interiores e também paisagistas. Porque a gente tem muitos jardins, áreas ao ar livre. Então, isso é muito bacana. Ano que vem, a gente vai ter a nossa adega, também com vinhos, com tábua de frios. Vamos ter um bistrô servindo um risoto, um espaguete. A gente vai poder finalizar a noite por ali, jantar também por ali. Além disso, um café, que vai ser um office café, né? Esse conceito atual de co-working, de trabalhar no café, algo assim. E uma barbearia, que é um bar. Olha que legal. É verdade, se eu ouvi um tititi aí, que os participantes, tanto os arquitetos como paisagistas, eles vão concorrer a um sorteio de uma viagem para a feira de Milão, é verdade? Exatamente isso. Essa é uma das grandes novidades do nosso ano de 2020. O público vai poder votar. Nós vamos ter tótens eletrônicos lá, em que o público vai votar, escolher qual é o melhor ambiente. Qual o ambiente que ele mais gostou. A partir disso, a gente seleciona os três ambientes mais votados e passamos por uma banca técnica, né? Para ter uma opinião mais avalizada. E o arquiteto ganha esse grande prêmio, que é o sonho de todo arquiteto, para quem não conhece ainda, conhecer o Salão do Móvel de Milão, que é a maior feira de design do mundo. Então, eles estarão lá em 2021, porque a feira sempre acontece em abril, né? Então, vai ser no ano seguinte, eles vão curtir essa viagem, o Salão do Móvel de Milão. Olha, o desejo de sucesso, contínuo sucesso, porque realmente foi uma jogada muito inteligente de você, junto com a Ana Cristina Jaires Guimarães. Quer dizer que tudo, com certeza, dará muito certo. Muito obrigado, Sida. Um dos eventos mais aguardados aqui do Rio Preto Shopping Center é, sem dúvida nenhuma, a chegada do Papai Noel. E chegou o dia. Estamos aqui com a Ana Cristina Jaires Guimarães, que é a diretora comercial do Shopping, que vai contar um pouquinho para a gente sobre o Natal esse ano. Ana, qual é o tema esse ano? Olha, é o Natal da Montanha Encantada. É um Natal, como sempre, bem tradicional e com alguns elementos bem modernos, né? A gente tem a montanha russa, mas o trezinho continua, que já é um clássico nosso. Aí nós temos todos os animaizinhos da montanha, que as crianças adoram. A gente traz um pouco daquela coisa da neve, lúdica também, que é uma coisa bem de Natal. E é legal que nós vamos ter customização dos animaizinhos que estão lá. Então a criança vai poder customizar o urso polar, o boneco de neve, o alço para levar para casa. Ai, que legal! Todo ano a gente vem fazendo sempre alguma coisa diferente, trazendo alguma atividade para trazer cada vez mais para próximo das pessoas o Natal. E o que nós estamos vendo aqui? Pois é, você viu que carro lindo? Lindo! Arrasou! Sim, maravilhoso! Nós vamos estar sorteando aí. Além disso, o que eu acho super importante, que está dentro da nossa filosofia, é que nós temos o Panetone da Renascer. Então quando a pessoa troca pelo carro, ela paga mais um X e leva o Panetone, que é 100% a renda para Renascer. Já há vários anos nós estamos fazendo junto com o Renascer, e eu acho fantástico, né? Porque além de ser um Panetone gostoso, ele tem um objetivo muito forte. Agora, Ana, a partir de quanto as compras você estará concorrendo? R$ 450,00 acumuláveis. Então você pode ir fazendo suas compras, acumulando, para vir trocar, levar esse carro lindo. Mas fora levar o carro, vem aproveitar toda essa magia, que eu acho que isso é fantástico, isso não pode acabar nunca. Eu vejo hoje, quando chega nosso Papai Noel, a alegria das crianças, dos pais. Isso é fantástico, porque tantas coisas hoje ficaram descartáveis no mundo. E a figura do Papai Noel ainda é tão importante, essa magia do Natal, da família reunida. Então, aproveitar esse clima gostoso. E o mais importante que eu acho, que a gente tem que destacar, é que eu acredito que seja a primeira chegada de um Papai Noel aqui na região de Rio Preto, é o Rio Preto Shopping Center, que sempre faz, né? É, já há 31 anos, né, Cida? Esse é o nosso, já vamos fazer 31 anos, e nós sempre, a abertura sempre tem acontecido aqui no Rio Preto Shopping, ele sempre chega primeiro aqui. Mais novidade? Ah, nós temos várias lojas inaugurando, vamos inaugurar até final de novembro, outras tantas, todas as franquias, todas as marcas premium, e também os cinemas, né, que foram 100% reformados, tela, poltrona, sol, é tudo. Hoje, nosso cinema é de primeiríssimo mundo. Beijo grande. Feliz Natal. Também. É isso aí, e você que está aí na região de Rio Preto, Arassatuba, e Presidente Prudente, venham aqui conhecer decoração de babá, coisa mais maravilhosa. Bem, pessoal, o programa só vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar, não saiba daí. Eu tenho mais novidade para trazer para todos vocês. O programa hoje vai conversar. Vamos conversar um pouquinho com esse moço. E quem conhece, sabe o talento que ele tem. E eu estou aqui com o Marcelo Henrique Cabalotti, que aqui em São José do Rio Preto, não, no Brasil inteiro, ele tem um trabalho espetacular de luz e som para qualquer tipo de evento. Hoje, nós viemos aqui no Clube Monte Líbano, porque ele que está fazendo todo esse aparato de luz e som. É isso mesmo, né, Marcelo? Tudo bem? Olá, Cida. Boa noite. Tudo bem? Sim, o convite do Ed, do pessoal da diretoria, aceitei o desafio, que foi ainda mais melhorar o brilho da festa, né, que já é tradicional no clube e nessa decoração maravilhosa que o Ed proporcionou e vai proporcionar a todos os convidados. Agora, Marcelo, o que você usou aqui, por exemplo? Que tipo de material? Você colocou luz? Eu estou vendo nas laterais algo diferente. Tudo isso aí você que fez? Isso. Isso, a gente que desenvolveu todo o projeto. De luz cênica para a decoração do salão e luz para o palco, para as atrações que for ter à noite, de dança e música. Agora, ô Marcelo, você agora, dentro de alguns dias, você também que está fazendo luz e som, aliás, o ano passado, quando eu comemorei 40 anos de colunismo lá no Vila Conte, o que eu recebi de elogio, Cida, olha, isso pela banda Rod Hanna. Eles falaram, olha, estava espetacular. Então, quer dizer que o profissional chega, como o caso do que esteve lá, hoje vai ter esse balé do clube Monte Lima, no balé árabe, e você está sempre pronto para isso. E agora, para o dia 8 de novembro, que eu vou fazer a noite celebration, você que vai cuidar de tudo também, né? Sim, é um prazer ser parceiro seu, né, Cida? E o ano passado foi um espetáculo com a Rod Hanna, uma banda conceituada no Brasil todo, é um prazer trabalhar com eles. E esse ano vem surpresa nova, a sua festa, que vai ser um sucesso também, e assim, já está tudo projetado, tudo planejado, e com certeza absoluta, vai ser mais um espetáculo lindo a sua festa, esse ano. Pois é, mas você sabe que o meu programa, ele entra em toda a região de Aracatuba, Presidente Prudente e região de Rio Preto, são quase dois terços do estado de São Paulo. É muito importante que você deixe aqui o seu contato, porque as pessoas que, graças a Deus, a audiência tem aumentado cada vez mais, isso, para mim, é muito importante, e para você, com certeza, será. Deixe seu contato aqui, para o meu telespectador. Sim, claro. Quem quiser entrar em contato, pode entrar através do site, www.mproduções.com.br, e pelo Instagram, que é mproduções, underline. Um abraço, então. Boa sorte para você, viu, Marcelo? Para nós. Beijão. Pessoal, vocês não imaginam onde eu estou hoje. Eu estou assim, de queixo caído, eu não estou acreditando no que eu estou vendo, mas é a Frontier, importadora, que está inaugurando uma big loja aqui na Avenida Badibacite, mais precisamente, em frente à Unimed, fazer uma propaganda para a Unimed. Estou aqui com o Fábio Medeiros, mas, ô Fábio, que maravilha que é isso aqui, porque, bom, você continua com uma loja lá de outlet, lá perto dos Dama. Eu sou cliente de lá, sou cliente da Frontier, e agora aqui, com essa maravilha que nós estamos presenciando. Que show, hein? Cida, é um prazer enorme receber você. É um prazer enorme sair no seu programa. E essa loja que a gente está inaugurando aqui na Avenida Badibacite, é um sonho de anos, de anos de empreendimento, de esforço, de entrega para o cliente. Por quê? O que a gente quer com essa loja aqui? A gente quer atender Rio Preto e região. Pela frontiera, a gente atende o Brasil inteiro já. Agora, no ramo de varejo também, a gente quer atender Rio Preto e região. A gente quer que o cliente venha para cá, venha conferir a mercadoria, venha conferir a gama de produtos que a gente tem aqui. Temos iluminação, temos móveis, temos espelhos, temos sala de jantar, temos sofás. Eu estou vendo mesmo que você está investindo aqui nos móveis, né? Sim. Móveis é um dos nossos carro-chefe. Além da iluminação, além dos lustres, contemporâneos, dos clássicos. E a gente também está entrando na linha de sofá, sala de jantar e banquetas, cadeiras. Então, vem aqui que você vai decorar a sua casa inteira. Pois é, mas eu quero agora convidar a sua esposa, porque a sua esposa é aquela companheirona sua, que está sempre batalhando com você e eu estou muito, mas muito feliz por ver essa maravilhosa loja que vocês estão dando de presente de final de ano para Rio Preto, para toda a região. E aí, você também está comemorando, né, linda? Nossa, Cida, é um prazer estar aqui com vocês, nesse novo endereço, numa avenida maravilhosa aqui de Rio Preto, numa loja sensacional. Agradecemos pela presença de vocês e vai ser um sucesso a partir de agora. Se já era sucesso a fronteira importadora, agora vai ser muito mais. Agora, eu acho que é muito interessante também vocês terem aqui uma linha de presentes lista para noivo, para casamento. Porque aqui, hoje, por exemplo, as pessoas, às vezes, não têm um apartamento montado. Outros já, alguns já têm. Mas eu acho que é muito importante isso, você não acha, Regina? Sim, nós vamos começar a trabalhar com lista de presente. Nós vamos misturar bem o moderno com o clássico, para que as noivas se sintam à vontade de vir fazer uma lista de presente aqui com a gente, com objetos, produtos bem diferenciados. Pois é, mas olha, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Porque eu estou aqui, assim, já falei, já mostrei aqui para o meu telespectador, tudo que eu estou vendo, tudo é maravilhoso. A partir de amanhã, eu não sei que dia vai no ar seu programa, esse mês de novembro, vamos fazer, vamos ficar todos os dias, todos os dias de novembro, fazendo inauguração. Como alguma coisa para um petisco, um champanhe, recebendo quem quer conhecer a nova fronteira. Então, olha, parabéns para vocês. Em frente do Hospital do... Vamos falar da Unimed. Eu já falei, eu já falei. Em frente do Hospital do Unimed. Eu já falei, é isso aí. Daqui a pouco a gente volta e a gente tem mais, é que desejar mais sucesso para vocês. Beijo grande. Obrigada, senhora. Uma das joalheiras mais conhecidas e famosas aqui da nossa região. É, sem dúvida nenhuma, aonde eu estou agora, Mara Cristóvão. E ela há muito tempo não fazia uma festa para nós e hoje ela está voltando a fazer eventos, mas sempre eventos de classe internacional. É a Omega junto com Mara Cristóvão. É isso mesmo, né, Mara? Tudo bem, querida? Tudo de você, Cida? Que saudade que eu estava dessa festa. Quatro anos, né, Bem? Quatro anos. Passaram rápido, né? Muito rápido. E eu senti realmente falta, né, Cida? De trazer uma marca importante para agregar valor à minha marca também, que é a Omega hoje. É a segunda maior marca do mercado de relógios, né? Então, nós fizemos essa parceria já há um ano que eu estou com a marca e agora nós resolvemos lançar de uma forma assim para que as pessoas conheçam o que a gente tem no mercado, que é uma super marca, é uma marca realmente que tem uma memória... Uma tradição, né, maravilhosa. Que tem memória afetiva, né? Porque se você conversa com uma pessoa, geralmente fala, olha, meu pai tinha... Eu tenho um... Pronto! Aí... Eu só não vim com ele porque ele, infelizmente, não está guardado debaixo de sete chaves, mas eu tenho. Exatamente. E hoje a marca foi revigorada, ela teve assim, ela tem um novo posicionamento no mercado... Mais moderno até, né? Mais moderno. São relógios lindos, alguns femininos justamente com diamante, né? É porque antigamente a gente via os femininos, uns quadradinhos, retangular, né? E eles continuam em linha. Continuam. Elas revitalizaram e hoje a gente tem uma gama de relógios. Se bem que a marca, ela é muito mais masculina do que feminina, né? Mas são relógios maravilhosos. Mas, ô Mara, vamos falar um pouquinho sobre a joalheria. A joalheria, sem dúvida nenhuma, você trabalha com as joias, aquelas que as pessoas realizam sonhos, né? Exato. Tem vontade de ter uma joia aqui na joalheria, ela encontra de tudo um pouco, não é isso mesmo? Exato. Hoje a gente tem uma gama muito grande de mercadorias, né, Cida? Porque a gente ampliou muito o nosso trabalho. As joias hoje, elas estão mais acessíveis, né? Eu continuo firme e forte com o meu trabalho aqui na Redentora. Às vezes, muitas vezes a pessoa pergunta, mas você não fez mais festa? Parece que não existe, né? Mas não é. Nós continuamos trabalhando. A gente tem uma... Hoje, eu diria assim, para todas as pessoas, né? Todos os gostos e bolsos. Exatamente. Não só uma joia hiper poderosa, como a joia para o dia a dia mesmo. E lógico que as condições de pagamento também são ótimas. Ah, agora chegando o Natal, né, Cida? A gente tem a Omega, todo o produto da Omega pode ser dividido em 10 vezes e todo o mesmo valor que você vê no site é o valor de toda a distribuição, entendeu? Você encontra o valor da Omega aqui na Mena Cristóvão, em São Paulo, na própria Omega, em qualquer outro revendedor é sempre o mesmo valor. Então, não tem essa... Mas, Mara, foi um prazer muito grande estar aqui novamente. É sempre muito bom. Aqui eu reencontro amigos. Às vezes, amigos que eu não vejo há muito tempo estavam aqui hoje. Mas que delícia. Te prestigiando. Que bom. Tá bom? Beijo grande. Tudo de bom, viu? Você é sempre querida. Obrigada. A Digital Influência, aliás, famosérrima, está aqui hoje na Mara Cristóvão prestigiando esse acontecimento. Mas, Lala, você veio hoje aqui especialmente para este evento. Mas eu sei que você, todo final de semana, está por aqui, né? Eu estou aqui sempre. A minha história, eu falo, a minha história de amor foi construída aqui em Rio Preto. Meu marido é daqui, a vida dele é aqui, a paixão da vida dele é aqui, né? É o interior, então nós estamos sempre aqui. Pois é, mas você hoje está exibindo joias lindíssimas. É de Mara Cristóvão, né? Com certeza. Estou aqui para celebrar, além das joias, a Omega, que desembarcou em Rio Preto. E a Cristóvão é a primeira marca e única do interior de São Paulo a vender Omega. E essa é a relogiaria suíça, incrível, cheia de tradição, de design. E a Cristóvão é a primeira e única a receber isso para o interior inteiro de São Paulo. É muito prestígio, né? Que maravilha, né? É. E como é que você está vendo hoje aqui essa joalheria, que é considerada uma das mais bonitas até do interior de São Paulo? É coisa linda, eu fiquei encantadíssima, um design muito arrojado, né? Tudo assim, um mobiliário contemporâneo, muito clean, umas luzes lindas, marazão, a loja é maravilhosa. Olha, foi um prazer estar aqui com você. Prazer foi meu. Aproveitar aqui, quando nós estamos juntos, mandar um grande abraço para o seu sogro e sua sogra. Adoro eles. Cetímio Sala, sua esposa, um beijo grande meu para vocês. Um beijo, prazer te conhecer. Bem, pessoal, o programa Cida Caralho encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês e fiquem ligados. Todos os sábados ao meio-dia e 55, aqui pelo SBT Interior, porque sempre eu vou mostrar eventos tão chiques e tão concorridos como esse que vocês acabaram de ver. Se não deu pra você assistir, acessa meu site. Lá você vai poder conferir meu programa e minha coluna social. E lógico que eu estou nas redes sociais e estou te esperando. Instagram, Facebook, tá bom? Então, até a semana que vem, se Deus quiser. Uma boa semana pra todos vocês. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.